Dragon Ball Z Posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Liberdade Liberdade Nova era vai chegar Energia Tenho para usar E com alegria De viver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Tensão Brasileira Álamo Ninguém vai me deter Ninguém vai me deter Ninguém vai me deter